Oi povo lindo, tudo bem com vocês gente? Tamo de volta! E se vocês estão vendo eu com esse cabelo assim e com essa cara, é porque hoje é dia de vídeo de Enê. Então bora lá e roda a vinheta! Bom gente, eu estava sendo muito, muito, muito cobrada sobre meus vídeos de Enê. Camila, cadê você? O que aconteceu com os vídeos de Enê que você sumiu? Gente, o que aconteceu foi que eu viajei no final do ano, eu avisei pra quem acompanha os vídeos, né? E quem me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui, vai saber que eu estava viajando no final do ano e que eu voltei no comecinho de janeiro. Só que assim que eu voltei, eu emendei numa doencinha, sabe aquelas gripezinhas fortes? Então, eu não podia passar Enê no cabelo, né gente? Eu tive que me recuperar 100% e hoje eu estou, graças a Deus, bem melhor. Então hoje eu vou para a minha décima aplicação de Enê. E durante a viagem, gente, eu não apliquei Enê lá porque foi muito corrido e tal e eu não passei. Então hoje nós estamos na nossa décima aplicação de Enê e eu estou muito feliz porque vocês sabem que eu amo estar aqui com vocês, amo gravar vídeo de Enê. E o Enê que a gente vai usar hoje, eu já estou com a minha blusa aqui, né? Para Enê. Cabelinho lindo, né? E o Enê que a gente vai usar hoje é o que vocês me pediram muito, que é esse aqui, ó. Enê Pelúcia. Eu vou usar o Forte porque foi o que eu achei, mas como eu expliquei no vídeo de Enê para iniciantes, se você não assistiu, vou deixar o card aqui para você ir lá assistir. O certo é tipo assim, quem tem cabelo médio para fino como o meu, eu tinha que usar o Enê médio. E o Forte é para quem tem cabelo mais grosso, mais resistente, só que eu não achei. Então eu vou usar o Forte mesmo porque eu já usei muito, muito, muito tempo forte nas antigas e nunca tive nenhum problema. Então hoje eu vou aplicar o Enê Forte. Deixa eu responder uma dúvida que eu recebo em alguns vídeos meus. Muitas meninas estão me perguntando se eu não fico com medo ou preocupada de me dar quebra ou queda porque eu uso muitos tipos de Enê. Porque eu já usei o Rená Preto Azulado, eu usei o Enê Pelúcia Prêmio, eu usei o Divina Dama e agora eu vou usar esse Pelúcia. Então as meninas me perguntam se eu não tenho medo. E não, gente, eu não tenho medo porque eu sigo o cronograma capilar bonitinho, como vocês sabem, que eu já deixei os vídeos do meu cronograma capilar aqui. Eu fiz três vídeos de cronograma capilar. Se você não conferiu, confere que eu vou deixar aqui numa playlist. Ou é só ir na playlist Hora do Cabelo que tem aqui no canal que vocês vão ver. Então eu sigo, gente, o cronograma capilar bonitinho. E o meu cabelo, ó, ele fica super forte. Olha como ele tá brilhante, ó. Tá vendo? Então eu não fico muito encanada, ó. Nem minhas pontas não é quebradiço, ó, nem nada, sabe? Então eu não fico muito encanada pensando que meu cabelo vai quebrar e tal. Eu apenas uso, tá bom? Então bora lá começar a capturar a nossa décima aplicação. Eu vou usar o Enê Pelúcia. O meu cabelo aqui, gente, ele tá chapinhado já, tá? Então é bem possível que eu vou usar metade só desse Enê Pelúcia. No final eu venho aqui mostrar pra vocês. Mas agora, como eu já expliquei pra vocês em alguns vídeos, as pontas do meu cabelo, gente, ó, daqui pra baixo, ó, isso aqui já é ponta lisa. Então o que eu vou fazer pra proteger? Eu vou usar um olhinho de amêndoas. Esse aqui é da Niele, tá? E eu vou passar bem pouquinho assim, ó, nas pontas do meu cabelo pra proteger, tá, gente? Só pro... Não é que o Enê não vai penetrar, que nem tem gente que pergunta se penetra. Penetra, né, gente? O Enê entra um pouco, mas ele penetra menos, vamos dizer assim. Tem meninas que usam pomada e pó gloss, tem... Usam um monte de coisa, tá, gente? Usa creme, cada um usa óleo de rícino, cada um usa uma coisa. Eu gosto de usar esses olhinhos vegetais, acho que é vegetal, acho que é. Eu gosto de usar esses olhinhos nas pontas, e eu acho que já protege legal, tá? Vou passar mais um pouquinho. Então é isso. Agora eu vou começar a aplicação. Eu vou aplicar primeiro desse lado, e depois eu vou aplicar desse lado. Eu vou deixar filmando um pouquinho, mas acelerado pro vídeo não ficar chato, tá bom? E depois eu venho... Ó, gente, isso daqui já é chapinhado, tá? Mas, gente, onde o meu cabelo chapinhado ficava assim, né, gente? Nunca, ó... Não tem um pingo de volume, gente, ó. Tá tão lindo. Tô amando. Mas, então, eu vou passar, eu vou lavar o meu cabelo, e depois eu vou mostrar o resultado dele molhado, pra vocês verem, que eu sei que vocês gostam de ver ele molhado, tá bom? E depois eu venho com o resultado finalizado, mostrando o meu cabelo pra vocês. Finalizado, o que eu digo é que eu passo só a chapinha, porque pra quem já assiste meus vídeos, sabe que eu não uso secador no cabelo, eu passo só a chapinha, eu deixo ele secar natural e passo a chapinha. Então, é isso. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto. Gente, já apliquei o ele no meu cabelo, ó. Tá bem aplicadinho. Agora eu vou pegar uma sacola e vou colocar no meu cabelinho. Antes de eu colocar a sacolinha, eu vim aqui explicar uma coisinha pra vocês. Eu já falei sobre a parte da quebra, da queda que todo mundo pergunta. Outra dúvida que todo mundo tem, é porque eu passo o pente, e depois eu passo a escova, de fazer a escova mesmo no cabelo, pra alinhar ainda mais e dar esse efeito aqui, ó. Porque tira muito os cachos. E tem meninas que me perguntaram assim, Camila, você não acha que isso vai fazer o seu cabelo quebrar? E, gente, comigo, falo por mim, tá? Nunca aconteceu. Meu cabelo... Ixi, a câmera tá caída. Pera aí, gente. Deixa eu arrumar. Então, gente, comigo nunca aconteceu. Meu cabelo não quebrou, nem aconteceu nada do tipo. Por isso que eu uso essa técnica de passar a escova, tá? Eu fiquei pensando aqui enquanto eu passei o ENEM, e eu percebo que eu sujo muito pouco o banheiro, gente, ó. Muito pouco mesmo. Eu sujo mais a pia, que eu vou mostrar pra vocês aqui, mas eu sujo bem pouco. Então, eu fiquei pensando, me falem aqui nos comentários o que vocês acham. Tô pensando em fazer um vídeo pra vocês como aplicar ENEM sem sujar todo o banheiro. E também, no mesmo vídeo, mostrar pra vocês como tirar as manchas do banheiro. Porque tem meninas que falam que passa no banheiro e o banheiro fica tudo manchado e tal, como que faz pra limpar. Então, se vocês quiserem ver esse vídeo dois em um, me fala aqui nos comentários que eu gravo pra vocês, tá bom? Agora, eu vou colocar a minha sacola plástica, vou colocar uma touca pra abafar a esquentar bastante, deixar de ir por uma hora. E aí, hoje eu vou fazer uma hidratação. E eu vim mostrar pra vocês qual a hidratação que eu vou fazer. Como eu já disse antes, vou mostrar ele molhado, pra vocês verem o resultado. Aí, eu vou dar meu parecer se eu gostei, se eu não gostei e tudo mais. E no final, finalizado e bem lindo, do jeito que vocês amam e eu também. Gente, é nervida. Gente, aonde antes minha raiz ficava assim, ó. E não vem falar que é porque tá chapinhado não, gente, ó. Quem assiste meus vídeos desde o começo, com certeza deve estar vendo a diferença que tá o meu cabelo, né? Então, é isso. E daqui a pouco a gente volta. Meninas, vim com o resultado pra vocês. Só tem um detalhe. Eu esqueci de mostrar pra vocês ele 100% seco, sem chapinha. Gente, quando eu tava na metade da cabeça aqui, eu lembrei que eu esqueci de gravar. Ai, que ódio, gente. Mas eu prometo que na próxima aplicação de Enê, eu venho mostrar pra vocês como que ele tá sem chapinha. Ele tá assim, ó. Ele tá bem ondulado aqui e isso aqui já é liso assim, tá? É isso. Mas eu prometo que na próxima aplicação eu vou mostrar pra vocês. Vou falar pra vocês da hidratação que eu fiz hoje. Eu fiz essa daqui, ó. Da amido de milho da Scala. Eu não sei se vai dar pra ver, porque aqui tem uma luz, deve estar estourando. Mas essa aqui, ó. Amido de milho da Scala. E eu achei muito bom, gente. Se vocês quiserem, eu faço uma resenha separada pra vocês. Porque, meu, ela é muito legal. Tipo, ó. Ela é liberada. Ela pode ser usada de várias formas. Até como co-wash. Pode ser usada como creme de pentear sem enxágue. Creme de pentear com enxágue. Ela pode ser usada pra dois tipos de tratamento aqui. Então, ela é incrível. E o melhor, ó. Ela é sem sulfato, sem parabeno, sem petrolato, sem silicone e sem óleo mineral. Então, você aí que não usa nenhum produto com petrolato e tudo mais, invista na amido de milho e nas outras máscaras da Scala que sejam nesse segmento. Porque, gente, R$6,00. R$7,00. Não sei onde você mora. Um creme desse. E, sério, o resultado é incrível. Vamos dar uma filmadinha aqui pra vocês verem meu cabelinho, como que ele tá, ó. Gente, olha esse brilho, essa maciez. E eu juro pra vocês, gente. Eu não escovo o cabelo. É só assim, ó. Lavou, secou, natural. Venho e vou passando a chapinha. E, ó, chapinha mexe bem fininha. E ele fica com esse resultado incrível. Essa máscara aqui, gente, amido de milho, ó. Tá super aprovada. Vou ser do lado errado. Amido de milho, ó. Deixa eu ver se eu consigo coisar a luz aqui. Não dá. Tá super aprovada, gente. Eu amei essa máscara. Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado dessa minha décima aplicação. Bom, falar um pouco do NPLUCEA pra mim é algo... Sei lá, gente. Pra mim é normal. Porque eu sempre usei o NPLUCEA e o FORTE. Apesar do meu cabelo ser médio, eu sempre usei o FORTE. Então, pra mim, é uma máscara... É uma máscara. Tô atrapada hoje, né, gente? Então, pra mim, é um N muito bom. É o que eu posso dizer dele. Ele é um N que tinge muito, de verdade. Eu sinto que toda vez que eu uso o NPLUCEA, e eu já usava há muito tempo, ele tinge muito. E ele alisa legal. O único ponto negativo que eu acho diferente do NPLUCEA pro Renan e pra outros, é que a remoção dele é mais difícil. Porque mesmo você colocando sacolinha plástica e tudo mais no cabelo, ele resseca. Ele cria uma casquinha seca. Principalmente se tiver calor, gente. Ele cria uma casquinha seca na cabeça, e aquilo ali pra tirar dá mais trabalho. Então você tem que lavar o cabelo muito, muito bem. Porque se ficar um resíduozinho que seja do N seco, aquilo ali, quando você tomar um sol ou sair num tempo quente, coça, gente, a cabeça. Por quê? Porque você tá com resíduo de N ainda na cabeça. Isso já aconteceu comigo, então já tô avisando. Mas tirando isso, ele é um N excelente. Eu sinto que ele alisa bem legal. Tipo assim, ele deixa a raiz bem baixinha. E tá tirando os cachos. E em questão de tindir, gente, ó. Ele deixa assim, ó, bem, bem, bem pretinho. Então, ele tá super aprovado. E eu vou continuar usando ele também, junto com todos os outros Ns que eu também uso. Tem menina que acha que eu sou louca, que eu misturo um monte de Ns. Mas, gente, pra mim, N é N. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês no próximo vídeo de Ns. Ou no próximo vídeo de cabelo, tá bom? Lembrando que agora aqui no canal temos quatro vídeos por semana. Terça, quinta, sexta e domingo. Lembrando que vídeos de Ns são sempre na terça-feira. E o outro vídeo de cabelo será na sexta-feira. Tá bom? Então são dois vídeos de cabelo por semana. Porque eu sei que vocês amam esse assunto. Então é isso. Não esqueça de deixar o meu like. Se inscrever no canal. Me siga nas minhas redes sociais. Principalmente no Instagram, que eu sempre tô por lá conversando com vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Me fala aqui nos comentários se vocês gostaram. Se vocês estão achando que o meu cabelo tá crescendo. Como que ele tá. Eu tô amando, gente. Tô amando. E eu espero estar aqui com vocês nesse ano de 2018. Que ainda tem muito, 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 muito vídeo legal pra gente fazer. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.